Olá, tudo bem? Sou o professor Nilson Mori e vou acompanhá-los nesta disciplina de arquitetura de computadores. Sou técnico em informática desde 2003, tecnólogo em informática desde 2006, especialista em redes de computadores desde 2009 e mestre em sistemas em computação pelo Instituto Militar de Engenharia desde 2012. E nesta disciplina nós vamos aprender sobre sistemas de numeração e representação de dados no computador, álgebra booleana, circuitos digitais, componentes do computador e funcionamento do computador. Os objetivos desta disciplina são aprendermos a identificar os componentes de um computador, conhecer o funcionamento e relacionamento entre esses componentes do computador, vamos aprender a utilizar sistema de numeração e código de conversão de sistemas de entrada e saída de dados, e vamos compreender os fundamentos da lógica da eletrônica digital. A disciplina é dividida em três partes. A primeira parte nós vamos aprender sobre sistemas de computação, conceitos fundamentais, hardware, software, processamento de dados, representação de dados, os componentes do computador. E também vamos aprender um pouco de aritmética computacional, sistema de numeração, conversão de bases, aritmética no sistema binário e também tipos de dados. Na segunda parte desta disciplina nós veremos funções e portas lógicas, variáveis e expressões boleanas, tabela verdade, álgebra boleana, postulados, propriedades, teoremas, simplificação de expressões e um pouco mais. Na terceira parte nós veremos circuitos digitais, circuitos combinacionais, também vamos ver o somador completo, multiplexador, demultiplexador, codificador de binário para decimal, até codificador de sete segmentos. Vamos aprender como é que funciona lá dentro a unidade lógica e aritmética do computador. Então é uma disciplina bem interessante. Espero que vocês estejam animados e a gente se vê por aí. Tá bom? Participa lá dos grupos que nós temos, posta sua dúvida, conversa, me chama no chat. Fala comigo aí, tá? Abraços, até mais!